Para os ouvintes que não são da minha cidade, eu brevemente apresento Piracicaba e o popular significado de seu nome. Piracicaba, município de São Paulo, fundado oficialmente em 1 de agosto de 1767. Seu nome, ele vem do Tupi e significa lugar onde o peixe para, por conta do nosso rio Piracicaba. Como nesse curto podcast irei falar um pouco sobre o lugar onde gostaria de estar, nada mais justo do que falar de um local intimamente ligado ao nome da cidade. A famosa Rua do Porto. Se eu pudesse escolher um lugar para estar agora em um piscar de olhos, seria a Rua do Porto, um dos pontos turísticos de Piracicaba. Se eu for especificar um pouco mais, eu gostaria de estar em algum dos restaurantes que ficam bem na beira do rio, saboreando o prato que faz muito sucesso aqui nas datas comemorativas, que é o peixe. Não há nada que eu consiga comparar aos peixes da Rua do Porto. Se eu for tentar descrever a sensação boa que é estar lá almoçando em algum dia especial, ou só para sair da rotina mesmo, acho que as primeiras coisas que me vêm à cabeça é a sensação de calmaria, a paisagem aberta, o som da água do rio e dos pássaros, e sem contar as pessoas também, as crianças rindo. Os restaurantes da Rua do Porto me remetem a momentos bons da minha vida, nos quais o que sempre se sobressaria era a felicidade de estar reunido, desfrutando do tempo, em um clima da mais pura tranquilidade e despreocupação. Em momentos como os de hoje em dia, esse se torna algum dos principais motivos que me fazem querer estar lá, aproveitando tudo aquilo que a paisagem natural e o ambiente podem oferecer.